Eu preciso falar Com você urgentemente Pra buscarmos os doces momentos Por nós esquecidos Eu preciso que estenda Seus braços na minha frente Não deixar que os sonhos que tenho Se façam perdidos Nessa noite te espero Mais cedo pra gente sair Esquecemos do tempo Escondermos as preocupações Que o presente dia de graça Nos faça feliz Pra vivermos cedendo somente As nossas emoções Nessa noite faremos verdade Os nossos desejos O prazer tomará nossos corpos Unidos num beijo Uma noite em festa O amor nos empresta Momentos a dois Uma nova aventura Jamais nos censura Agora e depois Essa noite te espero Mais cedo pra gente sair Pra esquecermos o tempo Escondermos as preocupações Que o presente dia de graça Nos faça feliz Pra vivermos cedendo somente As nossas emoções As nossas emoções Essa noite te espero Mais cedo pra gente sair Pra esquecermos o tempo Pra esquecermos o tempo Escondermos as preocupações Que o presente dia de graça Que o presente dia de graça Nos faça feliz Pra vivermos cedendo somente As nossas emoções Essa noite te espero Mais cedo pra gente sair Escondermos o tempo Escondermos as preocupações Que o presente dia de graça Nos faça feliz Escondermos o tempo Escondermos o tempo Escondermos o tempo